Olá amadas, bem-vindas a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira e hoje nós vamos conversar sobre hábitos matinais. Você sabia que os primeiros hábitos que você faz logo ao acordar podem ditar o sucesso do teu dia? Hoje eu quero compartilhar com você seis desses hábitos que realmente fazem a diferença. Se você procurar implementá-los na tua rotina, eu tenho certeza que em poucos dias você vai sentir uma diferença na maneira como o teu dia vai passar, como os teus dias vão decorrer. Então, algumas dessas dicas, principalmente se você me acompanha lá no Insta, você já me ouviu falar sobre elas, mas hoje eu quero pontuar cada uma delas, todas juntas, como seis práticas que você deve adotar na sua rotina matinal. O primeiro hábito, eu tenho certeza que você já sabe qual é, é acordar cedo. Os benefícios que nós escolhemos quando acordamos cedo são inúmeros. Você, ao acordar cedo, você já está reduzindo em muito o estresse do seu dia, porque você acorda algumas horas antes, com o tempo, para despertar o teu corpo, despertar a tua mente, para tudo o que vai acontecer durante o dia. Quem já teve a experiência de acordar em cima da hora, seja para sair para o trabalho, ou para levar as crianças para a escola, ou seja, quando você acorda em cima do horário, que você já precisa começar a fazer as coisas, o restante do teu dia dá aquela sensação de dia tumultuado. Eu já fiz um vídeo aqui, falei com vocês sobre a mulher de Provérbios 31, e ela é um exemplo de mulher que acordava cedo. Você, às vezes, sente falta de ter um tempo a sós, um tempo só para você, para fazer algo por você, para você, para ter o teu tempo a sós com Deus. Então, acordar cedo é a primeira chave. O segundo ponto, e esse muitas de nós não tem, é beber água. Logo ao acordar, quando a gente está dormindo, depois de seis, sete, às vezes, oito horas de sono, você passou esse período sem hidratação. Quando você acorda e você toma logo ao acordar um copo com água, você está hidratando, ou seja, re-hidratando o teu organismo. Beber água logo ao acordar desperta você mais rápido. Sabe aquela sensação de sonolência quando a gente acorda, que parece que o nosso corpo fica meio preguiçoso para entender que a gente acordou? Quando nós acordamos e tomamos um copo com água, esse despertar acontece mais rápido. Nós estamos fazendo com que o nosso corpo elimine toxinas de uma forma benéfica para nós. Então, adota como prática do teu dia a dia, ao acordar cedo, tomar um copo com água. Isso vai realmente fazer uma diferença não só no teu despertar, mas no teu físico. Muitas pesquisas dizem que tomar um copo com água logo ao acordar, fortalece até o nosso sistema imunológico. Ou seja, existem muitos benefícios de você tomar um copo com água assim que você acordar. O terceiro ponto é, tenha seu tempo com Deus. Quando você acorda cedo, você toma sua água, você dá aquela despertada, a melhor coisa a fazer é entrar em contato com aquele que sustenta os teus dias. Às vezes a gente se questiona porque não tem tempo de passar um momento tranquilo na presença do Senhor. Eu gosto de chamar de hora silenciosa. E a melhor hora para isso acontecer é logo ao acordar. Então, se você acorda cedo, você vai ter mais tempo para ter o teu tempo com Deus. E nós sabemos que ter o nosso tempo com Deus carrega as nossas forças para todo o nosso dia. Nós estamos ali alimentando o nosso espírito, preparando a nossa mente, preparando o nosso coração, entregando a nossa vida, a direção dos nossos planos, do nosso dia, nas mãos daquele que tudo pode fazer. Então, coloque como prática esse hábito de ter o teu tempo com Deus logo cedo e você vai começar a acolher os benefícios. O próximo ponto é exercício. Precisamos incluir na nossa rotina diária o exercício. O exercício para mim ainda não é algo fácil, eu confesso para você. Eu tenho uma oscilação bem grande, principalmente nos últimos tempos. Na verdade, depois que eu me mudei para a calma de tumorana atualmente, ficou bem mais difícil ser regular na prática do exercício físico. Mas eu confesso que eu estou tentando virar essa chave. Por quê? Quando nós praticamos algum tipo de exercício físico, isso não só nos ajuda a controlar o nosso peso, nos ajuda a evitar doenças, porque nós sabemos que a prática do exercício físico, ela ajuda o nosso metabolismo, ela ajuda a não ter os problemas cardiovasculares, entre tantos outros benefícios. Nós também precisamos entender que o exercício físico, movimentar o nosso corpo, ajuda a reduzir os índices de ansiedade e estresse, coisas que estão tão presentes na nossa vida. Escolha um tipo de exercício que você goste, você pode fazer uma caminhada, você pode fazer exercício aeróbico, você pode ir ou não a uma academia, mas faça algo que mova o seu corpo. Você pode colocar um vídeo no YouTube e dançar por algum tempo, simplesmente coloque o seu corpo em movimento, porque isso ajuda muito a nós não só termos uma vida saudável, mas uma mente saudável. A próxima dica dos 6 hábitos saudáveis é a leitura. Nós tivemos um vídeo, se você não assistiu, eu vou deixar marcado aqui, que se você não tem o hábito da leitura, esse vídeo vai te ajudar. Ler logo nos primeiros momentos da manhã, ele vai nos ajudar também a reduzir o estresse. Mas não só isso. Você sabia que as pessoas que desenvolvem o hábito da leitura, escrevem melhor, falam melhor e sabe o que mais? Estimulam áreas neurosensoriais, ou seja, no cérebro, que fazem com que os seus neurônios continuem ativos e trabalhando? Hoje nós vemos a necessidade de desenvolvermos mais a nossa mente, o nosso cérebro, afinal ele é um músculo, ele precisa ser trabalhado. E a leitura faz isso. E é algo tão prazeroso de se fazer? Então promove relaxamento, conhecimento em áreas que você necessita, coloca na tua lista a leitura com o hábito diário, e você vai ver tantos benefícios que você vai começar a colher. E a última dica é afirmações positivas. Eu já mostrei pra vocês aqui um vídeo onde eu ensinei pra você a fazer mini cadernos com afirmações positivas. E você deve se perguntar, mas como cristã, esse negócio de afirmação positiva não é muito estranho? Não. Quando você faz isso baseado na palavra de Deus. As afirmações positivas nada mais são do que você declarar diariamente pra si mesma, coisas que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Afirmações que a Bíblia já fala sobre você. As afirmações positivas, quando ditas logo pela manhã, condicionam a nossa mente a afastar os pensamentos negativos e deixar que a nossa mente fique concentrada apenas em coisas boas. As afirmações positivas treinam a nossa mente pra nos enxergar de uma maneira melhor. As afirmações positivas lembram quem você é em Cristo. Então, coloque como prática dentro da sua rotina matinal, ter esse momento onde você faz afirmações positivas ao seu respeito. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você e que você pratique esses hábitos como parte da tua rotina matinal. Conta pra mim, qual desses hábitos já está na tua rotina matinal? Qual deles você precisa implementar? Vamos conversar aqui nos comentários e trocar ideias. Eu gosto muito quando vocês interagem aqui no canal. Lembrando que a nossa live está chegando agora, dia 27 de outubro, e eu conto com a tua presença. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!